Bom galerinha, esse vídeo aqui tá sensacional, velho, então velho, deixa o like aí embaixo, quem quer que o Boruto continue vivo, mano, quem quer que o Boruto continue a vida pra ele salvar todo mundo do Kawaki, do Klaus Sonsuki, então mano, quero ver quem quer que o cara, o Boruto, o protagonista, fique vivo, mano, então velho, deixa o seu like aí embaixo, que ele só vai ficar vivo se você arrebentar de deixar o like e mandar E mano, mandar pra dois amigos de vocês, demorou galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? E também mano, pra se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou galera? Então fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai tio Sassu, acho que você não me falou até agora que a gente veio fazer na Vila da Areia Ai, você não soube Boruto, tá todo mundo falando, teve um ataque dos outros Sonsuki na Aldeia da Areia, vamos? Não, mas calma, calma, você não me falou nada, mas você teve um ataque, já era tio Sassu, a gente vai vir fazer aqui A gente tem que ver o que tá acontecendo, com certeza o Gara defendeu, mas a gente tem que colher informações, vamos, vamos Ai, tá bom então, mas por que ninguém nunca me fala nada? Ai Boruto, você que é muito desligado Ai, me mandou uma missão dessa, meu Deus do céu, tá, vamos entrar na Vila logo Tá, beleza, tudo bem Boruto! O que foi? Boruto, se afasta, se afasta, Boruto! Meu, quem é esse cara tio Sassu? Se afasta, Boruto! Rinnegan, Sharingan! Se afasta, Boruto! Ai, tá, tá, eu, 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 não tio Sassu, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar Não Boruto, sai daqui agora! Não tio Sassu, eu tenho que te ajudar! Sai! Daqui! Agora! Não! Tuzano! Não tio Sassu! Ai meu Deus tio Sassu, o que que tá acontecendo? Chama o Gara, chama o Gara! Ai meu Deus do céu! Tá, vou chamar então tio Sassu, tá? Ai meu Deus do céu! Não, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar! Não! Tuzano! Sai, eu vou proteger você! Ai, tá bom, quem eu faço? Chama o Gara! Sim, chama ele lá, por favor! Meu Deus do céu, e o que Sassu vai ficar lutando sozinho contra aquele cara? Ai, eu não devia deixar ele lutar sozinho, meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu, o que que que... Meu Deus! Meu Deus! Que que... Meu Deus, tem outro cara do que o outro, o que que... Ai, vou te levar, o modo sininho! Ai, meu Deus do céu, eles tão atacando mesmo a vida da areia! Era tudo uma armadilha, então, olha o tamanho desse cara! Ai, meu Deus do céu, vem aqui! Ai, que que eu vou te derrotar agora! O que Sassu tá lutando lá atrás? Meu Deus do céu! Olha lá, ai! Não, 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 tenho que derrotar esse cara, tenho que derrotar esse cara, não posso deixar ele me matar! Se ele me matar, a vida inteira da areia vai ser destruída! E eles vão atrás da vila da fula também! Não, 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 não! Eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor! O Sassu deve estar lutando lá fora com aquele outro cara! Aquele cara, ele era só uma letração por o Sassu que ficar longe de mim! Não, não... Ai, esse cara! Meu Deus do céu, ele não fala nada, olha isso! Fala alguma coisa! Ai, esse cara tá me irritando! Ai, não, 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 não vou deixar você... Meu Deus, o cara tá lutando com ele mesmo ainda! Meu Deus, esses caras são muito fortes! Quem são esses caras? Meu Deus do céu, não, 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 não... Ai, 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 ai... Não, não, eu tenho que passar pra avisar o Gara, tenho que avisar alguém, tenho que fazer alguma coisa! Não, não, não... Ai, meu Deus do céu! Tio Shasuki, tem outro cara aqui, Tio Shasuki! O que que tá acontecendo aí, Boruto? Tem outro cara do Klautonsugui aqui, Tio Shasuki, mas não dá pra gente ficar junto agora! Ai, vai, vai, eu tenho que derrotar esse aqui, derrota esse aí, você tem força! Chama o Gara, berra! Não dá, Tio Shasuki, ele fica em cima de mim, não dá! Berra alto, Boruto! Ai, esse cara tá me irritando! Tio Shasuki, usa seu esparo contra ele! Não, e o outro cara, Tio Shasuki, você vai deixar ele sozinho lá? Ele ainda tá lá, vai, Boruto, fica afastado, fica afastado, Boruto! Tio Shasuki, vai, eu luto contra ele, você vai lá! Tá bom, tá bom, Boruto, vai! Ai, meu Deus, eu não posso deixar esse cara, ele tá na Vila da Areia, eu tenho que defender as vilas! Meu Deus, seu cara tá aqui, Tio Shasuki, meu Deus! Deixa o guarda de longe, fica aí, fica aí, se eles se juntar, ferrou! Se eles se juntar, ferrou! Ai, sai daqui, eles tão me levando pra cá! Ai, calma, Tio Shasuki, vai você chamar o Gara! Eu fico aqui com ele, vai, Tio Shasuki, vai rápido! Tá, vou chamar lá, vai! Ai, ai! Esse cara parece que ele é mais forte! Ai! Ai! Ai, eles tão voltando os dois contra mim! Meu Deus, agora! Meu Deus, ferrou agora! Meu Deus, 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 meu Deus! Ai, eu tenho que derrotar eles ainda, eles não morrem, meu Deus, meu Deus, esse cara aqui, ele não vai me derrotar, ele não pode me derrotar! Ele não pode me derrotar, eu tenho que derrotar, eu tenho que ser mais forte que ele! Ai, cadê o outro? Cadê o outro? Eu tenho que derrotar os dois juntos, cadê? Ali o outro! Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que usar todas as minhas energias enquanto Tio Shasuki chama o Gara! E os ninjas da Vila da Areia! Eu não posso deixar eles me derrotarem, senão o mundo inteiro a ninja já era! Ai, eu tenho que atrair os dois pra fora da vila, pra fora da vila! Vem, 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 vem pra fora da vila! Pra fora da vila, isso, os dois! Isso, 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 eu consigo, eu acho, eu consigo! Ai, eles não vêm, eles querem ficar vindo da vila, olha isso! Ai, deixa eu... Ai, eu errei tudo, meu Deus, aqui! Vou atrair isso daqui também, vem! Vem, vem, vem! Eu tenho que levar os dois pra fora da vila! Eu não quero saber! Agora eu vou derrotar vocês dois! Não quero mais saber de nada! Eu tenho que... Eu não posso deixar vocês me derrotarem! Eu tenho que salvar o mundo ninja, eu tenho que salvar todo mundo! Ai, meu Deus, é dois contra mim, eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir, cadê o Tio Shasuki! Meu Deus! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Não, 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 não! 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 Meu chakra tá acabando! Eu tenho que dar todo de mim agora! Eu tenho que dar todo de mim agora! Contra os dois! Eu tô encurrado! Eu tô encurrado! Não, 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 não! Cadê o Tio Shasuki? Não! Ah! Ah! Cadê o Tio Shasuki? Ele não chamou o lugar ainda, meu Deus do céu! Eu não vou... Ah! 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 Eu não tô conseguindo mais! Ah! 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 Bonito! Ah! 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 Que que tá acontecendo? Ah! Boruto! 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 Acorda, Boruto! Tio Shasuki! É urgente, Boruto! Eu não consigo me mexer em Tio Shasuki! Vem cá, vem cá, vem cá! Todo meu chakra foi naquela batalha! Boruto, Boruto! Ai, meu Deus! E agora? Todos da vila sumiram! Eu acho que eu vou morrer de Tio Shasuki! Não, não, Boruto! Não morre! Não vai! Não vai acontecer nada! Olha pra mim! Olha pra mim! Eu tô olhando! Se concentra em mim, Boruto! Se concentra em mim! Ah! 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 E agora? E agora? Não tem nenhuma ninja médica aqui! Ah! Ah! E agora? Ah! Ah! Eu morri! Eu acabei morrendo naquela batalha! Não, não, não! Quem que vai salvar agora todo mundo do clã do Shotsuki e do Kawaki? Eu não podia ter perdido naquela batalha pra aquele cara! Não, não! Ei, garoto! Hã? Oi? Você tá falando comigo? Ei, garoto! Você tá quase morto! Mas você não morreu! Eu não morri ainda? Não, mas você está quase morrendo! Então quer dizer que eu realmente perdi aquela batalha? Sim, você perdeu! Mas você não está morto! Mas meu chacar acabou! Tudo acabou! Eu não tenho mais forças pra fazer nada! Eu vou acabar morrendo! Você não vai morrer! Porque senão eu vou acabar morrendo também! Mas o que eu posso fazer pra não morrer? Encoste aqui na minha mão! Por que eu devia confiar em você? Bom, se você não confiar em mim, você vai morrer! Você pode escolher o que fazer agora! Então você quer... Você tá falando que você vai compartilhar o seu chacar comigo pra eu não morrer? Sim! Confia em mim, senão nós dois vamos morrer! E por que antes você não falava comigo? Só porque eu vou morrer agora? Só porque é do seu interesse agora? Não é meu interesse! É que precisava ser uma hora de necessidade! Será que eu confio na raposa ou não? Mas eu não tenho muita alternativa se não encostar nela pra... Ai! Que droga! Eu vou acabar libertando ela! Ai, tá bom! Ai, se você tentar dominar o meu corpo, eu vou acabar com você! Encoste na minha mão! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho que confiar nela! Eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu! Tá! Eu vou encostar! Ai, meu Deus! Se você dominar o meu corpo, você já era, tá bom? Confia em mim! Ai, eu tô confiando no... Ai, não sai! Ai, não sai! Tá, eu não tenho muita alternativa! Se eu não encostar, eu não vou conseguir derrotar o Kureon Chotsuki! Eu não vou conseguir derrotar o Akawaka! Eu não vou conseguir derrotar ninguém! Eu vou acabar morrendo! Ai, que que eu faço?